Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer um resumo aqui das três últimas semanas de caçada. Como eu não peguei muita coisa de uma só vez, esperei acumular um pouco. Então tem aqui algumas fitas originais, fitas de locadora. Esse aqui é o Caçadores de Fantasmas 2. Peguei alguns filmes em DVD também. Inferno Branco, Wesley Snipes. Assassinato no Expresso Oriente. Ghost World, que é um dos primeiros filmes, ou o primeiro filme da Scarlett Johansson. Uma Família em Pé de Guerra, com C. Thomas Howell. Esse VHSzinho aqui da Bat Buu, dublado. Esse outro aqui, Black Cobra 2. Esse aqui, Mensageiros de Satanás, filme de terror. Distribuição da Look Video. Esse aqui, Mandingo, o Fruto da Vingança. Peguei também alguns DVDs de futebol. Os Craques, volume 1. Esse aqui eu até já tinha, mas era cópia. Pedro Rocha, Rivellino, Ademir da Guia. A narração é do Orlando Duarte. Peguei esse aqui, que é inédito, que eu não tinha. Jogadas incríveis do Futebol 2. Inclusive, isso aqui vai entrar na próxima atualização de novidades do site. Peguei essa coleção aqui das Copas, que tem uma curiosidade. Essa aqui é a história das Copas. Essa primeira edição, eu acho que essa aqui é de 2002. O volume 1 é de 1930 a 1970. Aí depois teve uma nova edição lançada em 2005, 2006. Que é de 30 até 54. E tem outra diferença. A narração dessas três edições aqui. Elas são do Luiz Alberto Volpe. Luiz Alberto Volpe. A outra edição, que foi lançada em 2005, que também são, na verdade, são quatro edições. Aqui não tem a de 2002. A quarta edição é só a Copa de 2002. Então, essas três edições são narradas, comentadas pelo Luiz Alberto Volpe. E as outras três, da de 2005, são pelo Milton Leite. E tem também essa diferença. Porque eles colocaram um volume a mais. Outra coleção, na verdade, são cinco volumes. É o volume 1 de 1930 a 1954. Aí o volume 2 é de 58 a 70. Aí depois eles repetem, né? De 74 a 86. De 90 a 98. E aí de 2002. Essa seria a outra coleção. Eu também tenho essa outra coleção. Essa fita aqui, isso aqui eu já peguei hoje. Isso aqui não tem nenhuma descrição, então não tenho ideia do que tenha gravado. Tem essa aqui, que tá aqui. Sonho de Liberdade, dossiê pelicano. A Casa das Sete Mortes, deve ser. Peguei esse aqui também, original, A Balada do Pistoleiro. Peguei esse Negociação, Justiça a Qualquer Preço, que é uma fita lacrada. Peguei essa fita aqui, original, né? Da Globo Vídeo, Carnaval 91. Os melhores momentos dos desfiles das escolas do Grupo Especial. E o principal aqui, da semana passada que eu peguei, foi essa máquina aqui de fazer polimento em CD. Cara, foi um achado. Isso aqui eu já tava querendo há muito tempo, só que eu sempre achei muito caro. Ainda é vendido na internet. Inclusive é uma versão mais nova, que é toda preta, de plástico. Isso aqui não, isso aqui é de metal. Essa é a primeira edição dessa CD Saver. Inclusive é um senhor aqui do Rio de Janeiro que fabrica isso. Cara, eu paguei a bagatela de 20 reais nessa máquina, tá funcionando. E eu já salvei alguns CDs, né? DVDs do meu acervo, porque... Mais da metade do meu acervo ainda tá em mídia física. E a gente sabe que com o tempo elas começam a riscar, né? Então fica ilegível. Então eu já consegui salvar aí umas três ou quatro... Uns três ou quatro DVDs com jogos. E provavelmente eu não teria como salvar sem essa máquina aqui, ó. CD Saver. Já encomendei a pasta de polimento. Esses que eu salvei, eu fiz um polimento com pasta de dente. Eu já tinha visto um vídeo no YouTube ensinando, mas eu comprei a pasta de polimento própria, né? Pra ele. Deve tá chegando essa semana. Então essas foram as aquisições aí das caçadas. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.